Teu time está reclamando que está faltando lead? Bom, se você nem sabe se está faltando lead, eu vou passar um vídeo rapidinho que te explica como é que você calcula o gap do teu funil de vendas. Eu já gravei esse vídeo no passado, é só para te explicar o que você precisa calcular para saber se está faltando lead ou se não está faltando lead. Calculadora de gap do pipeline, qual o objetivo dessa planilha? Te mostrar quantas oportunidades você precisa gerar para bater a sua meta. Independente do teu ciclo de venda e tal, essa planilha se ajusta à realidade do teu negócio. Mas o que você vai precisar? Ter essas métricas. Primeira coisa que você precisa alimentar é qual é a tua meta anual. Quanto você precisa vender esse ano para bater a tua meta? Imagina que tua meta fosse de 5 milhões de reais. Quanto tempo leva para você fechar uma venda? Qual é o teu ciclo de venda atual? Qual é o ticket médio das suas oportunidades hoje? Cada oportunidade que você tem quando você fecha o negócio, qual o ticket médio que esse cara traz para você? E quanto tempo falta para o mês acabar? Nesse caso aqui estão faltando 3 meses. Oportunidades já fechadas até o momento. Então vamos supor que até o momento você tivesse vendido 3 milhões de reais. Aqui ao lado você vai precisar personalizar com as etapas do seu funil, com as fases que você tem dentro do teu funil de vendas hoje. Então aqui eu coloquei oportunidade, qualificação, demonstração, solução, negociação. Aqui eu tenho, somando todas as oportunidades que eu tenho em cada uma das etapas, ele me dá o valor total que eu tenho dentro dessa etapa. Se você usa o Pipedrive, é legal que você pode utilizar o percentual de chance para ganhar. E aí isso te dá a ponderação de quanto você tem dentro do teu pipeline. Então imagina que você nesse momento tem 400 mil em qualificação, você tem mais 350 mil em demonstração, e você tem 200 mil em solução, e você está com 50 mil em negociação. O que ele faz? Ele calcula essa ponderação, você vai precisar editar aqui com os teus números reais, mas ele fala o seguinte, nesse momento você tem 975 mil reais dentro do teu pipeline para ganhar. Aqui o que ele faz? Ele divide o total que você tem pelo teu ciclo de vendas, vezes a quantidade de mês que você tem. Se eu tivesse, se meu ciclo de vendas fosse de dois meses, esse número já vai para 1 milhão e 400. Então, o que vai impactar em quantas oportunidades você precisa, basicamente é qual é o teu ticket médio, qual é o teu ciclo de vendas, e quanto mais meses faltarem para o final do ano, menos tempo você tem para bater esse negócio, então mais difícil vai ficando essa brincadeira. Dividindo 537 mil e 500 pelo meu ticket médio, isso me mostra que eu preciso gerar 358 oportunidades esse ano para conseguir bater a minha meta. Então, a primeira ferramenta que você vai usar é calcular o gap que você tem hoje para bater a tua meta. Com base no cálculo desse gap, você vai entender o seguinte, o que eu preciso para conseguir entregar o meu número? O que eu preciso para conseguir chegar? Bom, se você quiser também assistir depois, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, serve para você acessar depois e fazer um cálculo bem simples que vai te ajudar a entender se você tem oportunidades o suficiente para bater a sua meta ou não. Se você, como 90% das empresas, está precisando de mais leads, eu vou te ensinar agora a usar uma ferramenta que vai te ajudar a prospectar mais leads e conseguir cumprir o que está faltando dentro do teu pipe para você conseguir bater a tua meta. Eu pedi uma ajuda para o Ricardo Correia, CEO da Ramper, explicar como que funciona o Ramper. O Ramper é uma ferramenta hiper legal que ela te ajuda a prospectar usando o LinkedIn. Então, confere aí o vídeo do Ricardo e eu já volto para te deixar mais uma dica. O Ramper é o software de automação de prospecção de vendas B2B. Ele possibilita para as empresas gerarem mais leads via outbound com menos tempo de equipe dedicado. O trabalho do Ramper, ele começa no LinkedIn. Uma das funcionalidades do Ramper é a extensão de Google Chrome que possibilita com que eu capture qualquer pessoa que me interessar do LinkedIn. Então, eu fiz aqui uma pesquisa de gerente de tecnologia, trouxe uma lista de pessoas e eu consigo escolher quem eu quero e clicar no botão capturar. Esse botão capturar, ele só existe, só está sendo exibido para mim porque eu estou com a extensão do Google Chrome instalada. Uma vez que eu fiz a captura dos contatos que me interessam, esses contatos, eles vêm aqui para dentro da tela contatos no Ramper. A próxima funcionalidade é a descoberta do e-mail corporativo do contato. Então, com base no nome do contato e no nome da empresa, o Ramper vai em busca do e-mail corporativo daquela pessoa. Eu consigo também importar uma lista para dentro do Ramper. Seja um arquivo que eu exportei do meu CRM, da minha plataforma inbound ou mailing de um evento que eu participei, eu consigo importar para dentro do Ramper para eu trabalhar a minha prospecção. Um dos pontos altos do Ramper é que ele trabalha integrado à caixa de e-mail dos profissionais de vendas. Então, eu posso vir aqui, configurar o meu servidor de e-mail de acordo com aquele que eu utilizo. Assinatura. E eu vou deixar o Ramper apto para enviar e receber e-mails que saem da minha caixa de e-mail. O que aumenta muito a autenticidade do envio, tanto perante os provedores de e-mail, reduz muito a chance de esse e-mail cair numa caixa de spam, como também a aceitação de quem recebe aquele e-mail. Porque a pegada do Ramper é enviar e-mails pessoais, e-mails de prospecção e não e-mail marketing. E até em função de o Ramper enviar e-mails da nossa caixa de e-mail, a criação de template é bem restrita para como eu trabalho no meu Outlook ou no meu Gmail. Eu consigo utilizar algumas variáveis, tipo o nome da pessoa para chamar pelo nome, e até mesmo colocar o nome da empresa aqui para eu aumentar a credibilidade da minha mensagem, aquela pessoa ter certeza de que foi um e-mail enviado para ela. Uma vez que eu já tenho as minhas segmentações de contato criadas e as mensagens que eu vou enviar, eu consigo trabalhar uma cadência. Então, eu consigo programar uma cadência direcionada para uma segmentação específica que eu tenho dentro da minha conta, eu consigo determinar um limite de envios diário, e a partir de qual vendedor, da caixa de e-mail, de qual vendedor que os envios vão ser feitos. Uma vez que eu fiz o setup, eu consigo programar uma régua de envios baseadas em condições, onde, por exemplo, eu vou enviar no primeiro dia esse e-mail, e eu já vou deixar programado para todo mundo que não respondeu o meu primeiro e-mail, receber três dias depois uma outra mensagem, que é uma mensagem de follow-up, e eu posso, inclusive, marcar se eu quero que essa segunda mensagem vá como encaminhamento ou como novo e-mail. Eu consigo criar essa cadência de e-mail com quantos e-mails eu quiser. Uma vez que as minhas cadências estão em andamento, eu consigo tanto acompanhar a eficiência de cada uma dessas cadências com taxas de abertura, taxas de resposta e taxa de conversão de leads de cada cadência. E o Hamper, ele interpreta as respostas e traz para dentro do software, para que eu consiga classificar com base naquela resposta se aquele contato virou um lead ou não. Então, eu posso ler a resposta e converter em um interesse, ou seja, um lead, que já vai direto para o CRM, ou em um contato sem interesse, que eu posso simplesmente deixá-lo estocado no Hamper ou enviar, por exemplo, para uma plataforma de inbound marketing para ele ser nutrido. Inclusive, falando em tecnologias, a gente a integra com as principais tecnologias usadas aqui no Brasil, desde os principais CRMs até soluções de pré-vendas, como também plataformas de inbound marketing, das quais a gente destaca o RD Station, onde é possível você converter um lead desde um contato manualmente e enviar para o teu RD Station para uma nutrição e até mesmo converter, de repente, uma resposta de um contato que você julgou não está pronto para ir para vendas ainda, ir para o CRM, e você quer enviá-lo para o RD Station para ele ser nutrido por conteúdo até que ele esteja pronto para ser trabalhado pela área de vendas. Forte abraço a todos. Obrigado. Muito mais fácil você gerar leads outbound usando uma ferramenta, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu estou deixando aqui na descrição um link para você baixar um kit que eu fiz junto com o pessoal da Rock Content e da 12 Minutos sobre como dobrar suas vendas. Aproveita, vai lá, baixa, você ainda vai ganhar acesso a 10 microbooks gratuitos, vitalícios, dentro do 12 Minutos. Ficou com alguma dúvida sobre como prospectar? Deixe seu comentário. Teu chefe ainda não colocou uma ferramenta de prospecção na sua empresa? Manda esse link para ele agora. Você é o chefe que recebeu esse link para alguém? Então, cara, está na hora de você botar a mão no bolso e gastar um pouquinho de dinheiro com ferramentas. Isso vai tornar o teu time muito mais produtivo. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreve no canal, marca no sininho também que eu vou te avisar toda vez que tiver um vídeo novo sendo publicado no canal. Deixe seu comentário, vou adorar discutir contigo mais ideias, mais estratégias de como prospectar e gerar mais lead. Vem comigo!